Oi gente, chegaram, chegaram, chegamos, cheguei, deixa eu me aprontando aqui, deixa eu pegar meu caderninho. Hoje tem mais uma musa dos anos 80, olha que delícia que tá sendo isso né minha gente, bom demais. Ei Moacir, querido, Adilson, bem-vindo gente, deixa eu relembrar vocês algumas coisas, canal do Clube da VIP no YouTube tá bombando, tá bombando a louca, sem inscritos, bom, mas tá bombando porque eu sei que tem um público diferente lá, então quem ainda não se inscreveu no canal e gosta de assistir talvez as entrevistas depois, porque não conseguiu encontrar, ver, assistir ao vivo, tá tudo no YouTube, vocês podem ir lá. Por exemplo, a entrevista da Leca de ontem, gente, tá sem som, em nome de Jesus, não faz isso não, vocês tão me ouvindo? Tão me ouvindo? O Adilson tá sem som? Já fiquei nervoso aqui gente, eu dei a minha técnica, não tá funcionando. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Gente, tá ouvindo ou não tá ouvindo? Gente, isso me deixa nervoso não, não tem nem idade pra ficar nervoso mais. Então graças a Deus. Adilson, aumenta esse som a criatura de Jesus. Olha aqui, nossa eu fico nervoso com essas coisas, porque toda a minha produção que está aqui presente, é uma produção que ganha muitos salários mínimos, nossa, se meu som não estiver funcionando vai ser péssimo. Mas todos os vídeos estão lá no YouTube, por exemplo, o vídeo da Leca, da nossa entrevista de ontem, já tá disponível lá, então quem gosta de ver mais confortável, que gosta de ver na TV, é a Adilson, vou dar na sua cara, hein? Quem gosta de ver na TV, o vídeo já tá disponível lá e podem assistir, tá bom? Hoje nós temos mais uma super musa dos anos 80, tô muito feliz de receber aqui a Márcia Rodrigues. Vocês viram se a Márcia tá aqui, gente? Eu não sei se a Márcia entrou. Deixa eu botar a hora aqui pra eu me acompanhar meu cronômetro, pra eu não me perder. Obrigado, gente, que bom que o som tá bom. A Adilson que tá fazendo hora com a minha cara. É a Adilson, você vai ver. Próxima live eu vou te bloquear. Ela não entrou ainda, a Márcia não entrou ainda. Ou entrou, gente, calma que eu tô nervoso. Liv, querido! Nossa, te agradecer muito por hoje, viu? Liv, maravilhoso, que me ajudou aqui no... Com contato com a Márcia, me chamou no direct, falou que eu tinha o contato dela. Ser fã é isso, né, gente? Ajudar no negócio. Liv foi um desses, que me chamou no direct, falou que tava gostando das lives, e falou, tem uma amiga pra te indicar. Eu gosto assim, que já dá os números das amigas e a gente já combina as lives com as amigas. Porque é demais, viu? Vocês não tão entendendo, gente. Calma. Fala. Deixa eu ler. Eu não vi, ela não entrou ainda mesmo, não, né? Calma, gente. Deixa eu ler vocês aqui. Muito bom, muito bom. Márcia, meu amor, entrou. Gente, quatro minutos eu já fico nervoso. Márcia, meu bem, eu já vou te mandar a solicitação aqui, tá bom, meu bem? Pera aí. Eu sou daqueles que eu não gosto de perder tempo. Tô te chamando, querida. Oi! Oi, Lucas! Você tá bem, meu amor? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu tô ótima ainda, mas agora que ele se encontra com você... Que alegria, que bom te receber aqui. Eu tava falando de antemão, já agradecendo o Lívia, que ele tá online aqui, pelo contato que ele me deu, o seu número, pra gente começar a conversar e combinar pra fazer essa entrevista. Fiquei muito feliz, tá, que você aceitou. Sim, o Lívia é um grande amigo, sempre me apoia, sempre me apoiou. É um amigo do coração. E eu tô muito agradecida por você me incluir nessa lista das maravilhosas, né? Das musas dos anos 80 e 90. E eu fico muito agradecida, fico muito feliz. É musa que não tem data. Eu falo brincando dos anos 80 porque meio que é uma década muito enigmática, né? Que ainda tá na cabeça de muitas pessoas, né? Eu acho que, por ser um pouquinho mais longe, eu, por exemplo, eu não vivi os anos 80, né? Fisicamente. Eu nasci em 85, mas eu não vivi os anos 80. Mas quem viveu os anos 80, e eu tenho essa experiência de ler as mensagens, de ler até a história da revista Playboy, por exemplo, A gente sabe que nos anos 80, as musas dos anos 80, a qual você faz parte, é uma coisa de louco. Porque eu acho que... Por isso que eu falo que é mais enigmático, Márcia. Porque é um pouquinho mais longe de tempo. E a gente quer... Hoje nós estamos em 2020. A gente quer saber como é que essa mulherada tá hoje. Como é que elas estão, né? Essa que é a curiosidade, né? Sim, sim. É, realmente, foram, assim, anos de glória. Porque as modelos eram vistas mesmo como musas, né? E cada uma trazia uma autenticidade na beleza, na estética. Luísa, Monique, Magda Cotrofi, cada uma tinha uma beleza. Não tinha esse padrão estético, assim, tão determinado como agora, né? Cada um era bonito à sua maneira. E também se valorizava muito uma beleza natural, né? Que hoje... Hoje a gente já sabe como é o padrão, né? É, hoje é um outro padrão. Então, lógico, são lindas também, mas nós vivemos um momento único, eu acho. Porque a própria Playboy, né? A Playboy era um divisor de águas na carreira de uma modelo. Você fazia Playboy e o mundo se abria. Até porque, assim que você pousava para eles, eles faziam um trabalho de publicidade incrível. Eu fui a quase todos os programas de televisão, de rádio, que existiam na época para divulgar a própria Cábarra. Quando a sua revista foi lançada. Isso, quando a sua revista foi lançada. Quando? Não, você está falando que você fez todos os programas quando a sua revista foi lançada, né? Sim, mas é assim que a Playboy trabalhava, né? Saía a revista e começava a publicidade. Então, nós éramos convidadas para irmos a todos os programas, como se hoje, né? Faustão, todos os programas de todas as emissoras, de rádio, de TV, era fantástico. E, a partir daí, o mundo se abria, né? Porque você já era convidada para fazer os trabalhos, você não precisava mais fazer uma seleção, porque você já era conhecida. Então, o seu nome já era conhecido, né? Isso, isso. Embora eu fiz a Playboy, porque eu já tinha feito a abertura do programa do Faustão. Eu fiz uma abertura que ficou no ar por 10, 11 anos. Era o seu dano da Playboy, né? Era a garota do Faustão, a dançarina do Faustão. É, na verdade, todo mundo confunde isso. Todo mundo acha que eu fui bailarina do programa. E eu nunca fui bailarina do programa. Eu fiz a abertura. É, eu fiz a abertura. E o Hans me convidou. Eu tinha feito, anteriormente, uma seleção para a abertura do Fantástico. Que o Rio de Janeiro inteiro participou na época. E eu não passei, não fiquei entre as três, né? Que a Isadora era a principal, eu tinha umas duas modelos ao lado. Eu não passei, mas durante a seleção o Hans me viu. Na época eu tinha um cabelo escuro até o quadril. E ele se aproximou e conversou comigo. Aí ele falou que eu parecia uma ex-namorada dele indiana. E que eu tinha um tipo muito bonito e tal. E alguns meses depois, a produção me ligou. E me convidou para fazer essa abertura. Porque eles precisavam de uma imagem de uma mulher que remetesse a uma sereia. E como eu tinha aquele cabelão... Então foi muito com o seu cabelo também, né? Sim, era tudo muito em cima desse cabelão, né? Então eu vinha quase nua, semi-nua. Mas com o cabelo na frente dos seios. Muito, muito legal. Mas, Márcia, quando eu vi, eu fui buscar no Google essa abertura. E o mais engraçado de tudo é que a gente meio que agora consegue entender a magnitude que era uma abertura com uma participação pequena de tempo. Mas o quanto isso era forte na época. Eu vi a abertura. Eu vi que a sua imagem saía da boca do Faustão, né? Do Faustão. Peraí que eu salvei aqui, ó. Isso aqui. Não foi? Isso, isso. Primeiro tem a imagem do lado. Você sai e depois você fica na tela com o cabelo todo tocando aqui à frente, né? E essa propaganda ficou... E essa abertura ficou... Quanto tempo que você falou? É 10, 11 anos. Nossa! Muito tempo. É, ficou bastante tempo. Shirley Miranda, meu amor. Beijo, querida. Maravilhosa. Shirley mandou um beijo aqui. Mas, ô, Márcia, sabe o que eu queria saber? A gente sabe. Pela capa da Playboy, a gente tem a noção do sucesso que foi isso. O quanto foi grande. E foi, claro, o ponto máximo, né? Porque a exposição é a maior e tudo. Mas eu quero saber tudo o que aconteceu antes. Que a gente estava se conversando esses dias. Você me mandou algumas imagens. Eu vi que você participou de muitos concursos. Isso foi meio que o seu início? Os concursos de beleza? Eu caí meio que de paraquedas na carreira de modelo. Porque eu sou bailarina profissional. Então, eu fazia um show no Scala, no Scala Rio, dirigido pelo Maurício Scherman. Eu era solista. Fazia dois, três solos. E aí, um dia, eu fui convidada por uma produtora para participar do concurso Garota de Ipanema, na época. Essa foto aqui é o Garota de Ipanema ou não? Não. Esse aí foi o Miss Rio de Janeiro. Espera aí. Esse é o Garota de Ipanema? Isso. Esse foi o Garota de Ipanema. Esse é o primeiro concurso que você participou? Foi o primeiro concurso que eu participei. E esse concurso, na época, ele era dividido por títulos. Primeiro lugar, Garota de Ipanema. Segundo lugar, Garota Scala. Terceiro lugar, Garota Circus. O Chico Recarei, na época, era o dono da noite cariota. Então, as melhores boazes, as melhores casas de show. Então, ele dava esses títulos de acordo com os nomes das casas que ele tinha. E eu fui a Garota Scala. Eu representei o Scala por um ano nos bares de carnaval. Então, eu fiquei já trabalhando para eles, além do show que eu já fazia. E foi muito legal, porque eu vi aquelas meninas lindíssimas. Eu, no meio delas, aquilo era muito novo para mim. E eu conseguia me sobressair justamente por eu saber aproveitar aquele espaço físico como bailarina. Então, eu tomava o espaço para mim. Já chegava, chegando. Eu falei que você é uma espertinha, meio com uma expressão corporal diferenciada das outras meninas, né? Ah, sim. Era uma coisa que agregava. Só para a gente deixar claro. Quem ganhou esse concurso aqui foi a Kiki, não foi? Foi a Kiki, filha da Helô Pinheiro. E é essa da foto, a loirinha. A mais loirinha dessa foto, né? Isso, a loirinha. E essa outra aqui... Isso. Nós viajamos juntas. Fizemos bastante trabalho juntas depois desse concurso. E essa aqui foi o MIS Rio de Janeiro, né? MIS Rio de Janeiro. MIS Rio de Janeiro, representei o Ipanema. Esse bonitinho aqui é apenas doutor Silvio Santos, né? Isso. Doutor Silvio Santos. Como é que foi esse concurso? Todas essas etapas foram experiências excelentes, né? Porque vai te acrescentando e você vai crescendo, né? Não só na tua carreira, mas como pessoa. Você vai conhecendo outras pessoas. E aí eu já tinha tido o prazer de conhecer o Milton. O Milton Cunha foi ele que desenhou aí o meu vestido. Ele fez muitas produções para mim. E é isso, né? A gente vai construindo uma história, um caminho com todos esses trabalhos, né? Às vezes as pessoas falam assim, Ah, mas isso aí ficou tão atrás, é passado. Não, não é passado. Porque nós somos a soma de tudo isso. De tudo que nós temos. As experiências da nossa vida, né? Isso. Esse aí é o Milton aí comigo. O Milton que está segurando a sua mão? É o Milton Cunha. Isso aqui era o MIS Rio de Janeiro também? Não, esse era o Garota de Ipanema. Ah, eliminatório do Garota de Ipanema. Isso. Foi quando eu fui chamada para receber a faixa. Linda. Olha, que linda. Gente, eu fiquei chocada com essa foto. Que linda. E essa daqui foi onde? Garota Brasil, esse título. Garota Brasil foi um concurso que aconteceu em Vitória. Novamente, o Milton também fez todos os desenhos das minhas roupas e tal. Do maior, de tudo. E foi um trabalho muito legal. Nós viajamos todas, né? Como saímos do Rio, para fazer esse concurso lá. Muito bacana. Eu moro no Capixaba, né? Eu moro no Espírito Santo. Eu não moro em Vitória. Eu moro mais em outra cidade chamada Piúma. Mas estava pertinho, né? Nem eu sabia que tinha esses babados todos em Vitória, assim. Pois é, mas nessa época tinha babado no Brasil inteiro. A gente viajava muito. Imagina. Olha, conheceu o Brasil inteiro viajando ao trabalho. Eu fui para Manaus, fui para o Maranhão, infinitas vezes. Todas nós, né? Porque, como eu falei, a Playboy era um divisor de águas. E aí você era convidada para fazer júri em concursos, para fazer uma participação especial nesses bairros. Não só os meninos, mas nós também éramos convidadas. Entendi. Ô, Márcia, deixa eu te falar outra coisa. Esses concursos foram antes da capa da Playboy e da abertura do Faustão? Todos antes, né? Esses aí, sim. Antes. Como que você chegou? Como é que veio o convite da capa da Playboy? Essa coisa mais linda aqui. Essa capa, eu considero uma das capas mais diferentes, né? Porque todas são mulherões, né? Muito produzidas. E aí foi uma capa mais divertida, mais bailarina mesmo, né? E eu gostei muito por causa disso. Bom, então, eu tinha feito a abertura do programa do Faustão. E aí veio um pedido de São Paulo para o Rio. E no Rio era o Jackson, né? Que contactava todas nós. E ele me contactou e nós conversamos. E eu gostei da ideia. E fomos em frente e fizemos um lindo trabalho. Porque essas fotos da Playboy foram fotos externas. Sim. Feitas em Salvador por um fotógrafo chamado Otto Weiser. Sim, foi maravilhoso. Ele foi muito colorido. Sim, ele ficava muito colorido e tal. Então, ficou bem a minha cara. Eu era bem menininha, né? Então, ficou bem bacana. Mas eu fiz um vídeo para a Playboy. Inclusive, a capa desse vídeo é a Enoli e Lara. Que eu acho que você deve concretar. Porque tem muita história para contar. Foi o vídeo dos bastidores das coelhinhas. Panteras, gatas e coelhinhas, não foi? Isso, isso. Então, ele queria fazer um make-off de uma capa. Entendi. Ô, Márcia, tem... Então, a gente fez uma produção. Foi filmando para mostrar como era feito. E acabou que essa capa não foi aproveitada. E eles, felizmente, aproveitaram essa foto. Que eu acho muito bacana. Então, essa capa foi feita no vídeo do Panteras, Gatas e Coelhinhas. Diferente do ensaio. O ensaio foi outra coisa. Ah, não. Então, essa foto é do ensaio. Das fotos externas. Sim. A foto que eu fiz produzida foram as fotos que vinham desse vídeo. Desse making-off aí que a gente fez. Entendi, entendi. Eu tenho um leitor aqui do Clube da Vipa, colecionador de Playboy de muito tempo, que ele chama Moacir. E ele pediu para eu perguntar essa coisa do vídeo mesmo. Ele falou que até ele tem esse vídeo. É. Esses colecionadores são danados, ô, Márcia. Ah. Mas, então, esse vídeo foi o primeiro contato com a Playboy. E depois veio essa capa. Não, foi ao contrário. Nós fizemos primeiro o ensaio. E do ensaio eles me convidaram para fazer o vídeo. Ah, tá. Entendi, entendi. E como que foi? Você falou dessa questão do que a capa é diferente. E eu também acho. Eu acho que entre os colecionadores, ela é meio um pouco de amor e ódio. Porque tem o colecionador que gosta daquele padrão, né? Talvez mostrando bumbum, foto mostrando bumbum, mas enfim, né? E tem os outros que entenderam o conceito dessa sua capa por você ser uma dançarina, por você conseguir fazer essa posição, porque talvez não seria outra mulher que conseguiria fazer essa pose. Mas eu acho que isso que é o legal da questão do colecionismo. Por ter essas diferenças da história da revista, né? Sim. E outra coisa. Me diga como é que foi o seu primeiro impacto quando a revista saiu? Quando foi a primeira vez que você pegou a revista na mão? Então, é engraçado que eu assisti a entrevista da minha charada Márcia Dornelis com você. E a minha história é um pouco parecida com a dela. Porque eu tinha ido à produção do programa dos Trapalhões, que eles estavam fazendo uma seleção com o trabalho. E era no Jardim Botânico. E eu fui até lá. E aí, quem me atendeu foi o irmão do Dedé Santana. Nós ficamos conversando, ele perguntando. Aí eu falei pra ele que tinha feito o ensaio pra Playboy, mas que não tinha saído ainda. Então, nós conversamos. O Dedé chegou, ficou conversando comigo e ele saiu. Ele saiu, deu três minutos, ele voltou eufórico. Aí ele falou pra mim, olha, você tá ali enorme na banca de jornal, tem uma foto enorme sua ali. E eu achei que ele tava brincando comigo. Quando eu saí, é que você... A gente sabia que tinha feito o trabalho, mas o impacto era muito grande, né? Daquela primeira visão, né? É, aí é que caiu a ficha, né? Que eu vi aquela foto enorme, pendurada, porque não era a sua capa, né? Eles faziam um post enorme, pendurava na banca. E aí foi que caiu a ficha. Eu falei, nossa, agora tô eu ali mesmo exposta. Agora segura a onda, né? É, mas foi ótimo, sabe? As pessoas hoje talvez tenham mais dificuldade de entender, mas esse era um caminho das modelos que começavam a se sobressair nessa época. Era um caminho do sucesso, né? Quem era a capa da Playboy era a modelo de mais sucesso. Exatamente, exatamente. E eu já vinha do mundo da dança, né? Eu nunca tive esse problema com a nudez, sabe? Com o corpo, né? Eu já fazia um solo no Scala, por exemplo, que era pra dar a ideia de que eu estava nua, não estava nua, mas usava um dava sexo e com ensaios de fora e fazia um padrinho lindíssimo, né? Clássico, inclusive. Então eu já não tinha problemas com isso, né? Nunca tinha. Tem uma coisa que eu acho que todos os colecionadores lembram muito do seu ensaio, que é simplesmente esse cabelo enigmático. Eu acho que o que você trabalhou por questão do seu cabelo na época deve ter sido absurdo. E os leitores lembram muito desse cabelo. Como é que era isso? Você mantinha mesmo o cabelo, era de pedido de alguém? Como é que foi isso, a repercussão disso? Era um cabelão enorme, né? É, era a minha marca, né? O cabelo, o corpo, né? Eu sempre tive um bumbum maiorzinho e tal. Então era uma marca o cabelo e o meu corpo. E é curioso, né? Porque na época um cabelo liso, assim, escorrido, nem era considerado muito bonito. Então eu tentava embolar ele o máximo. Dar volume, né? Pra dar volume. Eu sempre conto isso, até pras minhas alunas agora, né? E pra quem não sabe, né? Eu tenho um estúdio de cold dancing. Então eu conto isso pras minhas alunas, né? Agora tá na moda, mas eu já fiz parte de um grupo que era considerado um cabelo lambido. Mas de todas as formas, você foi o ícone por causa do seu cabelo. Sim, sim. As pessoas ainda lembram, quem lembra da sua história, sempre comentam do seu cabelo, né? Como? Não entendi. As pessoas hoje que sabem e conhecem a sua história, elas ainda falam do seu cabelo. Elas lembram do seu cabelo, né? Lembram. Pois é, todo mundo comenta isso. Ah, seu cabelo era... Né? Aí depois, né? Com a idade não dá pra gente manter mais tão longo. Porque, eita cabelão pra manter, né? É. Olha aqui. Eu tenho umas fotos. Ah, outra pergunta. É porque fizeram a pergunta aqui e eu li. Os meninos falaram que depois da Playboy, você fez um ensaio na Sexy. Fiz, fiz. Foi ensaio interno, né? Não foi ensaio de capa. Não, não foi capa. Eles já falavam que não teria capa, que era só um ensaio interno? Olha, eu fiz dois ensaios. Um, eu sabia que era só pra uma matéria, então saiu só uma foto dupla, eu já sabia. E a outra se cogitava capa, mas depois acabou não acontecendo. Mas, como eu não assinei, né? Como capa, né? A Playboy, não. A Playboy, eu já sabia que eu seria capa mesmo. Mas a Sexy não foi dessa forma. Entendi, entendi. Eu só perguntei porque os meninos falaram aqui. Olha só, meu bem. Eu tenho umas fotos aqui que eu quero que você comente o que é. Primeiro, eita, cabelão. Tome cabelo, né? Essa foto foi o quê? Essa foto era uma foto de trabalho, né? Para mostrar, para levar para as produções. É até um fotógrafo que eu adoro, que é meu amigo até hoje, que é o Humberto Pires, que também fotografava todas as modelos belíssimas da época. E ele fez muitas fotos lindas para mim e essa é uma delas. Linda, linda mesmo, linda mesmo. Esse ensaio aqui foi o quê? Esse ensaio foi para uma fábrica de tecido que se chamava Bangu. Então, nós fizemos uma campanha, depois nós desfilamos numa feira em São Paulo. e aí nós fizemos esse trabalho, era de tecido. Lindo, né? Lindo. Aqui parece... Mais uma foto... É do mesmo, sabe? Essa é mais uma foto do Humberto Pires, né? Linda. Mais um trabalho lindo. E não tem como, Márcia, o cabelo chama muita atenção. Sim, é. Tem uma campanha E essa campanha aqui? Então, essa campanha foi uma campanha grande de um ano que eu fiz para a Tafimãe. Teve outdoor, né? Teve algumas fotos dentro da própria Playboy também. Esses cartazes. E comercial de TV também nós fizemos. Então, foi um ano de trabalho depois da Playboy. Eles me convidaram para fazer. Para já ver como a Playboy te rendeu mais outros trabalhos, né? É. E o cabelo, né? Ah! Isso aqui também. Então, essa é uma das fotos que saiu dentro da Playboy. Na mesma edição, sua ou depois? Não, depois. Foi dessa campanha, dessa bebidinha aí da Yakult, que é da Tafimãe. Gente, você sabe que eu nunca vi essa bebida. Não sei nem se existe esse negócio hoje. Mas eu lembro de algumas propagandas dessa bebida. Até o final dos anos 90, ainda tinha essa bebida. E nesse ano, eles investiram. Porque foi o ano inteiro de trabalho, com comercial de TV, inclusive. Então, foi um grande investimento deles. Que legal. Seria uma energia de época, né? Entendi. É verdade. É verdade. E essa foto? Esse foi um ensaio para a revista VIP. Para a VIP? É! Sério? Quando que saiu? Foram uma foto dessas que eu guardei do trabalho. É, porque a VIP, as pessoas acham que ela é mais recente. Mas a VIP tinha 37 anos antes de sair. Eu não tenho todas as edições mais antigas, porque talvez nessa época ela era o suplemento da revista Exame. Eu não tenho essas edições. Você tem essa revista? Não me lembro. Tem que abrir esse baú, Márcia. É, eu tenho que abrir o baú, trazer tudo para fora. Essa quarentena, eu até comecei a mexer em algumas coisas, né? Mas é muita coisa, muita história, né? Adorei saber que é da VIP, eu não sabia. Você me contou. Eu coloquei ela aqui, eu juro que eu não sabia. Nem você me falou isso. Você estava guardando segredo. Você guardou segredo para mim? Guardei mesmo. Aqui já está mais modelão, né? Essa foi uma foto para uma joalheria. Foi campanha também? Era uma campanha. Aquelas fotos que ficam na joalheria, dentro. Então, a gente fez esse trabalho para eles. Eram árabes. E nós fizemos esse trabalho. Eu e uma outra modelinha. De todas as formas, você falou que você já dançava muito antes da Playboy. E isso já era realmente o seu principal trabalho e a sua maior vocação. Porque você também sempre dançou. Tem umas imagens aqui. Isso aqui é o Jô Soares com você, não é? É, isso aí era um programa do Jô, do Jô Soares, que tinha no final, ele tinha um quadro de um personagem Zezinho. E aí eu fiz duas participações. Uma eu fui uma mamãe noel, que foi no final do ano. e esse aí, foi uma outra participação que eu fiz. Então, no final, ele chamava uma modelo bonita e tal, ele fazia uma brincadeira. E eu participei duas vezes desse quadro. Muito bom. Você falou, você já tinha citado, como é que é o nome dele mesmo? É, o Chico Recarei, né? Que foi praticamente o dono da noite carioca, nos anos 80. e o nosso querido Maurício Scherner, né? Diretor global, diretor fantástico. Então, ele me dirigiu no Escala, nesse show, no Escala Rio, que era o Golden Rio. E também me dirigiu num musical infantil, que tinha o Jairzinho, a turma do Jairzinho. Legal, que ano foi isso? Que ano? É. Ah, e agora vai ser puxado lembrar, hein? Isso já nos anos 90? Isso foi antes do Playboy. Nossa! Muito tempo. É, foi antes do Playboy. Foi antes. porque eu, como bailarina, eu fiz uma turnê pela Europa, um musical que tinha o Jair Rodrigues como cantor. Era uma companhia grande, mais ou menos, uns 60 pessoas trabalhando. Entendi. E eu fiquei um ano lá trabalhando com eles. Quando eu voltei, eu fiz um teste, aí passei, né, para o Escala, aí virei solista depois de um tempo. E logo depois veio esse musical. E aí eu fiz o teste e passei também. Mas eu já conhecia o Jairzinho, já conhecia por causa do Jair Rodrigues, né? Entendi. De todas... Você sempre ligada à dança e teve esse momento aqui que você fez a coreografia até de escola de samba, não foi? Fiz. É, foi da Rocinha. Eu fiz a coreografia de um carro alegórico. E foi uma experiência fantástica também, que era uma experiência que eu queria muito, né? Gostaria muito que me convidassem para fazer, porque eu acho que eu tenho competência para fazer. São muitos anos de experiência e é uma coisa que eu adoro. E foi lindo, ficou muito bonito ter esse vídeo. É um trabalho muito bacana. Esse ano, você chegou a ver, porque a... Olha, eu sou fã da Galisteu, tá, Marcia? Então, eu sempre falo dela. Você chegou a ver a Galisteu lá na Rocinha porque ela desfilou vários anos. Esse ano, eu não me lembro dela. Não, né? Não. Não é porque eu puxo o saco dela mesmo, então eu fico falando dela. Ah, ela é maravilhosa. Olha aqui. E de tudo, hoje, quando a gente... Quando bate aquela curiosidade nos colecionadores, de saber assim, gente, cadê Márcia Rodrigues? Se eles forem te buscar, eles vão topar com você assim. É. Hoje, você é exclusivamente uma professora de polidense, é isso mesmo? Isso, é. Eu tenho um estúdio, né, em parceria com uma academia. Tudo no Rio de Janeiro, não é, Márcia? É no Rio de Janeiro. mas é mais... Eu trouxe mais para a Baixada porque, na época, eu pesquisei e eu queria levar esse trabalho onde ele ainda não existia. E... E, na Zona Sul, a gente já tinha, né, na Barra, né, que é onde a Federação, da Vanessa Costa, eu já via, né, outros pontos que ofereciam. Então, eu queria oferecer para uma área onde ainda não... Para o novo público, né? Aham. Isso. E eu pensei numa ideia diferente, né, porque todos têm um estúdio independente. E eu pensei, poxa, por que não fazer uma parceria com uma academia? Lógico que tem que ser uma academia grande onde tem um espaço físico onde você possa como se sublocar, né? Para fazer o trabalho. E que já tenha toda uma estrutura. E eu consegui, né? Então, eu trouxe essa ideia para dois empresários aqui em Nova Iguaçu, que é a Academia Fórmula do Corpo. Eles abraçaram a ideia comigo e eu já estou fazendo esse trabalho com eles há cinco anos. e eu adoro, né? Eu gosto muito. Gosto muito. Muito legal. E você acha que... Como é que é o público? Você tem mais mulher? Você também atende homem? Como é que é? Então, no meu estúdio, eu ofereço aulas para homens e mulheres. E as turmas são mistas. Se eu tiver homem, é junto com a mulher. É, não é uma turma para homem, é uma turma para mulher, não. Eu acho que tem que ser um espaço democrático, até porque, né? Nós temos campeonatos pelo mundo afora, campeonato mundial, dividido em categorias, né? Masculina e feminina. Então, eu gostaria que as pessoas começassem a se acostumar com essa ideia. E outra coisa que eu tenho que quebrar, até porque eu venho com esse histórico, né? De modelo, de um trabalho com a sensualidade, mas o trabalho que é oferecido no estúdio, ele é basicamente de poli fitness. O que é isso? Ele é focado nas acrobacias. É o que acontece nos campeonatos. O poli, ele é dividido em duas vertentes. O poli exótico, que é esse poli mais sensual, que é mais dançado. E esse trabalho aí que está sendo apresentado na foto. O estúdio oferece os dois. Eu não gosto de fazer discriminação alguma. Oi? Então, você está certa. Eu estou falando que se eu olho essa sua foto, eu me imaginar nessa posição, o meu sangue já ferve. Mas é maravilhoso. Não tem nem perna para isso, Márcia. Não, mas a gente tem que começar. Todo mundo pode. Olha, no meu estúdio, a maioria dos meus alunos e alunas vieram do zero. E são fantásticos, fazem coisas incríveis, sabe? É um trabalho que você tem que começar do zero, mas todo mundo pode. E olha, tem muitos das suas alunas aqui, que elas estão mandando beijo, mandando coração nos comentários, todo mundo falando que você é a melhor professora. Ah, que bom! Tem todos os seus alunos aqui. Que legal! Olha aqui, eu separei um videozinho, vamos ver se vai passar. Esse você não sabia. Posso botar? Uh, então, eu vou ver. Olha isso, gente. Já quebrei três pernas, já caí. Minha mão sua. Eu não consigo nem segurar nesse ferro, gente. É muita coordenação, é muita força, Márcia. É, é um trabalho de força, sim. Força, flexibilidade, equilíbrio. Mas é um trabalho lindo. Perguntaram aqui, eu também fiquei em dúvida. O polidense já é considerado um esporte? Então, existe essa busca, né? Existe ainda essa luta da federação para que seja oficializado como esporte. Porque, por enquanto, tem duas vertentes. Se você trouxer para o pole exótico, ele vai ser mais uma dança. Né? E se você trouxer para o pole fitness, ele vai ser um esporte. Com toda certeza. Entendi. Entendi. Olha uma observação do Léo Batista. Gente, olha fã de Playboy como é que é, Márcia. Ele falou que na sua... Olha, essa sua perna aqui é a forma do coelhinho da Playboy. Parece que foi de propósito, mas não foi, né? Não. Olha lá, você está fazendo as orelhinhas. É isso? Exatamente. a orelhinha, né? Não foi. Olha aqui, meu bem. Deixa eu botar a capa da Playboy aqui porque eu gosto de deixar essa foto aqui bem bonita. Você participou também, deixa eu só relembrar, do Panteras 89, não foi? do Panteras. Não, eu não participei. Do Panteras você não participou? Foi Moacir que me contou, eu também não sabia. o Panteras você não participou? Não. Não, então estava... Não, era um concurso que acontecia nessa época, mas esse eu não participei. Tinha o Garota do Fantástico, eram concursos, existiam muitos concursos nessa época, mas eu só participei mesmo no Garota do Ipanema, no Rio, no Garota do Ipanema, no MIS, Rio de Janeiro, e só, no Rio só. Viu, Moacir, a Márcia não fez o Panteras. Porque a gente disse também que o Panteras, ele descobriu e mostrou tantas estrelas, não é o Panteras, está no Panteras, Panteras, gatas e coelhinhas, aí, perdão, Panteras, gatas e coelhinhas. Ah, é do seu vídeo. É do vídeo, né, Moacir? Isso, é do vídeo, então. Entendi, desculpa, eu que errei, então. Eu que me confundi inteiro, gente. Eu fiquei até constrangida, agora eu falei, meu Deus, eu vou ter que... Não, desculpa, eu que me perdi mesmo. Não, eu que me perdi, porque isso é normal, gente. Isso é normal. Olha aqui, sabe o que é o mais legal? Até hoje, Márcia, você trabalhando como professora de polidense, você ainda lida muito com a sensualidade. muito com a sensualidade, porque tem os movimentos da dança. Você, como professora hoje, capa de playboy, com a experiência que você tem toda, como é que é a diferença hoje de mostrar a sua... Você, Márcia, mostrar a sua sensualidade com a idade que você tem do que era lá nos anos 80. como é que é essa diferença para você? Olha, é curioso, porque eu acho que ao contrário do que muita gente pensa, você começa a se sentir até mais poderosa por conta da experiência. E como eu não parei, eu faço esse trabalho com o corpo, eu sinto mais facilidade até para poder transmitir, porque muitas alunas também me procuram por isso. Muitas mulheres ainda têm muito problema com o corpo, vêm fazer a atividade e não quer usar um short curtinho e nós temos que usar, não é porque nós mostramos o corpo, é porque a roupa é apropriada para o esporte, porque a gente precisa... A gente precisa do contato da pele na barra, então, para eu poder transmitir isso para as minhas alunas, embora muitas não soubessem ainda que eu fiz capa de playboy, eu não fico divulgando isso dentro do meu estúdio. é como eu falei, é um currículo, é um trabalho que me acrescentou demais, mas ele é só mais um trabalho que eu fiz, mas, por outro lado, é importante, até para a pessoa se sentir mais segura, ela entrega, ela precisa fazer uma entrega para mim, de confiança, para que eu possa ajudá-la nesse sentido. A sua aluna, ela confia na sua experiência, né? E a capa da playboy é uma super experiência. Sim, sim. Lá, nós fazemos algumas campanhas dia dos namorados, então, a gente faz um ensaio fotográfico e eu procuro utilizar toda a minha experiência com elas e fazer fotos lindíssimas e elas ficam muito satisfeitas. Então, eu acho que é uma coisa que eu trago lá de trás para os dias de hoje. óbvio, eu não sou uma menina, né? Mas hoje eu sou uma mulher com toda uma bagagem, alguma coisa para oferecer para as minhas meninas. Perfeito, perfeito. E, deixa eu tirar a foto aqui, espera aí. Pronto. Você, eu vi que você tem até um canal no YouTube, eu stalkeei tudo, tá, Márcia? Eu stalkeei tudo. Você tem um canal lá no YouTube que você comenta essa história do polidense, você fala dos mitos, das verdades, explica algumas coisas. Essa comunicação, como é que é essa comunicação atual de hoje que você tem um canal no YouTube para falar para o Brasil inteiro, muito além das suas próprias alunas, né? Como é que é essa digital para você? É, o canal está um pouquinho acomodado lá, mas eu vou voltar a trabalhar com ele porque acaba sendo muita coisa para uma pessoa só, mas eu vou retomar esse trabalho. Mas eu achei importante para poder discutir esse preconceito que existe em relação a essa atividade física. Eu não sei se você assistiu um que eu falo sobre o polimasculino, por exemplo, então eu coloquei, eu acho que tem depoimento de dois ou mais alunos meus, né? Um é militar, outro professor, sabe? De profissões distintas e que fazem atividade, porque nessa atividade tanto as mulheres sofrem preconceito quanto os homens, né? Então, eu achei no canal uma forma de poder conversar sobre isso, porque a gente já tem no YouTube muitos canais mostrando como se faz o movimento e tal, mas não... Tanto que eu disse, você não ensina no canal, você não ensina o movimento, você quer fazer uma discussão sobre a ação do politense. Por isso que eu acho que é errado. Exatamente, isso, né? São pequenas discussões, né? Sobre esses assuntos que incomodam as pessoas. Algumas pessoas fazem, mas não postam a foto. Algumas pessoas fazem ele escondido da família. Então, se não houver divulgação, se não houver esclarecimento, a gente vai continuar parado nesse ponto, né? É verdade, é verdade. Olha aqui, meu bem, eu estou de olho no relógio aqui para a gente não perder o nosso tempo. Eu quero fazer um agradecimento primeiro. Eu não fiz, porque aquela foto da capa, a foto que está ali toda lida, bem produzida, foi meu amigo Humberto, do perfil Playboy Álbums, que me mandou. Então, deixo um agradecimento aqui para ele. Ele tem tudo em alta qualidade. Ô, Marcia, você não faz ideia. Tudo em alta qualidade ele me manda. Então, eu aproveitei para usar essas imagens aqui. Então, eu quero agradecer a ele. E, meu bem, quero te agradecer muito pelo seu tempo de conversar comigo, de deixar esse registro bacana da gente ver como você está bem, como você está trabalhando, continuando na sua área, que a gente te conheceu. A grande parte dos leitores te conheceram como dançarina. E é uma honra ter você aqui e te ouvir, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Lucas. Eu fiquei muito feliz com o convite, de verdade. E agradeço comigo também por esse lindo trabalho, por mim. Que bom. Pode deixar livre e maravilhoso. Mais uma vez, obrigado. Ah, Liv, você, sempre no meu coração. Todos os meninos aqui, Moacir, todo mundo que assistiu, só as alunas que estão aqui presentes. Muito obrigada. Ah, é muito legal. Obrigado, viu, minha linda? Um beijo e fique bem, tá? Um beijo. Você arrasa muito. Obrigada, até a próxima. Vem fazer uma aula comigo. Será que eu não vou cair dessa barra, gente? Não, eu que seguro. Eu sou forte, Vamos fazer, vamos fazer, eu topo, eu topo. Vem você, vem o Liv. Vamos, adoro, adorei já. Beijo, querida. Tchau, gente. Beijo, tchau, gente. Tchau,